Olá, bom dia! São 9 horas e 57 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. E hoje pela manhã, representantes indígenas de 14 etnias protestaram em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas contra a aprovação da PEC 215, que demarca as terras indígenas e também sobre a política indígena aplicada no Amazonas. O repórter Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo, são tribos indígenas de mais ou menos 14 etnias que se reuniram aqui depois do último dia do Congresso Nacional de Políticas Indigenistas. Eles vieram aqui para poder protestar contra a PEC 215, que é a favor da demarcação de terras, o que pode prejudicar a vida desses indígenas. No dia 27 do último mês, votaram na Comissão Especial, foram 21 votos, quer dizer, a zero. E isso preocupa muito a nossa população, o fato desse retrocesso que vem acontecendo, não somente no Estado, como no cenário nacional. O que traz a gente aqui é para deixar o primeiro recado, nós estamos descontentes com a situação em que estamos hoje, que estamos vivendo. Eles se concentraram aqui na frente da Assembleia Legislativa, mais ou menos uns 300 indígenas. Eles realizaram também uma dança para poder promover essa paz e, enfim, conseguir o direito do que tanto é esperado. Outra coisa é que eles agora vão seguir para esse último dia de conferência e esperam uma resposta da presidência da Assembleia Legislativa. Por enquanto, eles ainda não foram atendidos, mas eles aguardam uma resposta do governo. Eu voto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Onze homens foram presos e um adolescente apreendido em flagrante no momento em que iriam prestar contas com o patrão do tráfico na Zona Norte. Mais de 22 mil reais foram encontrados com a quadrilha. Todo esse dinheiro mostrado no vídeo é do faturamento das drogas que essas 12 pessoas vendiam no bairro União da Vitória. Os 12 homens e um adolescente foram presos em flagrantes depois de uma denúncia anônima na Rua 3. Segundo a polícia, o traficante Jefferson Brito era quem comandava o tráfico na região. A prisão aconteceu no momento do recebimento do dinheiro e da distribuição das drogas. Ao todo, 22 mil 346 reais foram encontrados com a quadrilha. Nós conseguimos fazer o cerco e conseguir fazer a detenção de todos eles no momento da concentração deles. Além do dinheiro, duas motos, um carro e um revólver calibre 38 foram apreendidos com a quadrilha. De acordo com a polícia, a maioria desses homens tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos na noite desta quarta-feira no Viver Melhor, zona norte da capital. Com eles, a polícia encontrou diversos tipos de drogas e material para pesagem e confecção de trouxinhas, como tesouras, sacos plásticos e balanças de precisão. Os adolescentes foram levados para a delegacia do menor infrator, onde foram autuados. O câncer de próstata é uma doença que tem 80% de cura se for descoberta no começo. Mas muitos homens ainda não se deram conta disso. Seu José, há dois anos, descobriu que estava com câncer de próstata. A doença foi diagnosticada logo no início. O mais difícil foi acreditar que eu estava com a doença. Porque para mim eu achava que eu não ia pegar tão cedifico da prevenção que eu fazia. Mas também não fiquei apavorado, apesar de tudo isso. Hoje aos 76 anos está curado, mas ainda faz acompanhamento médico para garantir que o tumor não volte a crescer. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Entre os fatores de risco estão a idade avançada, problemas hormonais e, principalmente, o histórico familiar da doença. A próstata fica abaixo da bexiga e é responsável por armazenar parte do sêmen. O câncer cresce lentamente e não causa sintomas. Por isso, a prevenção é tão importante. Se você perguntar se já fez exame de próstata, a maioria vai responder. Eu não, não sinto nada. Primeiro que prevenção é justamente para quem não sente nada. Porque quem sente que está doente tem que se tratar. E segundo, é característico do tumor de próstata, do câncer de próstata, é comum, é característico de você não sentir absolutamente nada. Apenas com o exame de sangue e o toque retal é possível descobrir a doença. No início, a chance de cura é de 80% e, na maioria dos casos, é preciso retirar a próstata. O preconceito ainda é a principal barreira para os homens. Para aqueles que se recusam a fazer o toque retal, seu José deixa um recado. Essa que eu digo para as pessoas, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer. Porque isso é uma doença muito difícil, todo mundo sabe dela. Então, tudo no começo é fácil de tratamento. Mas depois de ela estar avançada é meio difícil. Tem que ser cuidável. A seca do Rio Madeira antecipa o fim do ano letivo nas escolas de Nova Olinda do Norte, no interior do estado. As aulas por aqui vão terminar mais cedo este ano. E o motivo? A seca do Rio Madeira. 6.280 alunos estão divididos em 76 escolas municipais e 7 anexos. Para chegar até as escolas da sede do município, muitos dependem de embarcações escolares. Aqui neste rio, que também liga comunidades rurais até a sede do município, as embarcações estão encalhadas no pouco de água que existe. Os barcos tiveram que ficar assim, sem condições de navegar. Todo ano é só seca. É difícil o pessoal vir lá do interior para cá. Eles vêm de lá aqui e pegam uma catraia aí para ir para lá. Mas eles foram assim mesmo para lá e vão. Durante esse período, as aulas foram adequadas ao clima da região. Tudo para não prejudicar o ano letivo. Quando a gente percebeu que a seca ia comprometer a educação, as nossas escolas já começaram a trabalhar os sábados. Os sábados, os dias que seriam feriados para eles, eles começaram a repor essa aula. Então, o calendário não vai furar. A gente tem aulas que vai dar para fechar o ano letivo sem comprometer a educação. As aulas terminam no dia 30 deste mês. E ontem foi lançado o festival Bar em Bar. A proposta é inovar nos petiscos oferecidos nos bares da capital. Aqui é nos detalhes do ingrediente que faz toda a diferença. Aqui o bodó é um dos destaques. Ele faz parte do recheio desse bolinho de peixe. E um toque especial. É marinado na cerveja. A gente queria um petisco que trabalhasse a cerveja junto com algo regional, querendo valorizar o da terra. Toda essa estrutura fez parte da abertura da nona edição do festival Bar em Bar. Aqui a proposta é inovar com o tema Brasil Mostra Sua Rua. A Brasil acredita que através dos bares e restaurantes, ela pode transformar a cidade, dar um Brasil melhor, condições melhores. De que forma? Onde há movimento, bares, restaurantes, segurança pública, iluminação, aquele movimento de pessoas, ele traz uma outra cara para a cidade. Todo ano a gente tenta participar do Bar em Bar, que tem novas ideias, né? E como o jabá é uma coisa que não exploram hoje no mercado, a gente tentou trazer uma novidade, ele fazendo com arroz arbórico, arroz feito com risoto e chegou essa receita. Olha a Larissa aí provando um bolinho de jabá. O mais legal, o mais bacana de um evento como esse, é mostrar não só para o povo daqui, mas mostrar para o mundo inteiro que o Amazonas tem uma culinária bem diversificada. O bolinho de jabá está aprovado. E a criatividade do amazonense não para por aí. Se tem bolinho de bodó, jabá, por que não de piracuí? Além do peixe, no recheio vai banana frita, queijo coalho e um molho de manga com pimenta. Bom, deu até água na boca. A primeira ideia do bolinho foi rechear. Então a gente pensou em fazer um bolinho de piracuí recheado, trabalhamos em cima da receita, finalizamos a receita e estamos apresentando agora. Todas essas novidades gastronômicas vão estar disponíveis a partir de hoje nos bares participantes e também na Feira Internacional de Gastronomia Amazônica, que acontece entre os dias 17 e 19. Tudo pode ser encontrado no site www.abrasel.com.br. Agora é só pedir uma cervejinha e aproveitar esses novos petiscos. Hum, esse bolinho de jabá deve ser uma delícia, hein? São 10 horas e 6 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho